Fala aí, meus queridos! Saber que o 3D Max foi o primeiro programa criado no mundo e nasceu justamente com a parte arquitetônica? Ah, garota, é disso que eu tô falando. O Max hoje é o mais usado no Brasil, no termo de modelagem 3D, principalmente pro setor arquitetônico. Talvez você não saiba disso. E por quê? Por simples, porque primeiro, ele, pra ser sério, foi o primeiro. Segundo, você tem zilhões de blocos gratuitos na internet. Sim, eu não tô falando só de substâncias, eu tô falando de modelos 3D. Sem contar que ele tem excelente interação com os renders, como Vray e Corona, que nem você tá vendo aqui acima. Poxa vida, Edward, legal. Mas e aí, qual é o jogo? O lance é o seguinte, gente. Você vê, gente, com vocês, é mil vezes mais prático pegar tudo isso que você tá vendo aí e trazer pra Rewind, tá? Com um clique só, você pode trazer todo o seu projeto e na Rewind não só dar esse ganho mais realista, porém interativo. Não é o bonitinho ordinário, é o interativo. Projetos como esse aqui, gente, você consegue cobrar tranquilamente a partir de 50 mil reais. Você consegue cobrar tranquilamente, por quê? Porque as empreiteiras, escritórios de arquitetura e grandes consultoras estão atrás disso, estão atrás de soluções interativas, realistas, que dê pra simular diferentes ações e eventos. É disso que a gente tá falando. Planta humanizada 2D não paga mais as contas. Nem arquivista basicão de render de imagem estática em 3D ou, sei lá, videozinho com cinemática que vai dar direita pra esquerda. Isso aí não paga as contas, gente. Isso aí virou carne de vaca. E a qualquer momento vai sair uma IAI que vai pegar uma planta humanizada em 2D e vai converter pra um ambiente como esse. E aí vem a pergunta, qual é o seu diferencial como profissional? Ah, você é arquiteto? Tá sim no mercado, tá sim. Só em São Paulo tem mais arquiteto do que no Brasil inteiro. Então, quer dizer, você é só mais um na multidão. Diferencial de projeto é que vai comandar. Qual é o diferencial de ter um ambiente interativo? Sim, ambiente interativo eu consigo colocar, prova, todas as questões do projeto. Eu consigo fazer simulação com personalização de imobiliário, bem como também luminárias, decoração. Colocar a prova em todas as fases do projeto. Personalização de cozinhas planejadas. Eu consigo colocar a prova de exposição de elementos em cena. Enfim, eu consigo estar aí realmente tendo uma imersão. Se torna o quê? Um provedor de solução. É disso que a gente está falando. Simular diferentes períodos climáticos, não só do dia, mas questão de chuva e tudo mais, com vento. Enfim, eu consigo colocar aí a prova diferentes fases do meu projeto, tá? Sem contar, obviamente, a parte de personalização, não só em relação ao acabamento. E assim, na Unreal Engine, gente, você não vai gastar nem cinco minutos para configurar a parte de iluminação do ambiente. Então, por exemplo, um banheiro como esse, um 3D Max, que você vai lá, modela, faz tudo bonitinho, etc. Você traz para a Unreal Engine de forma não só rápida, com clique só, como também você dá um ganho realismo fora do comum. Vale lembrar o seguinte, se você quiser fazer tudo do zero, é tranquilo. E sim, o projeto contém para as duas pontas. Tanto você trazer um projeto do 3D Max, todo mapeado, bonitinho, etc. E tal, como também você modelar do zero, a partir da Unreal Engine. É disso que eu estou falando. Sim, a Unreal Engine, ela tem todas as ferramentas de modelagem, inclusive, muito mais fáceis até do que o 3D Max, o Squat App. Olha só, pega a visão. Você modelar do zero e dá para você fazer qualquer coisa, não só em termos de edificação, não. Dá para você modelar até móveis planejados. E sim, o curso contém para o módulo de modelagem para ambientes, onde você vai do zero aprender a modelar ambientes dentro da Unreal Engine. É disso que eu estou falando, tá? Não é só extrusão, não. Todos os modificadores, como curvo, torção, envergadura, chanfro, operações boreanas, todos os modificadores e operações estão aqui à sua disposição para que com poucos cliques você construa um ambiente realista e interativo dentro e a partir da Unreal Engine. Você vai aprender a trabalhar com os diferentes tipos de iluminação para internas aqui no curso. Vale frisar o seguinte, o curso tem acesso vitalício pela nossa plataforma online. Sim, e atualizações mensais. Você vai ter dinheiro para consultoria nos seus projetos. Exatamente, consultoria via videochamada e também a vitalício. Além disso, o curso trabalha com essas duas pontas. Tanto trazer um projeto 3D Max para o Unreal Engine, tornar navegável, interativo, bem como a parte de personalização, de acabamento, luminárias, itens, etc. Como também modelar do zero um projeto. E aí é que se faz a diferença. O projetinho começa aqui vindo do 3D Max, que nem vocês estão vendo, que vai ser ensinado no curso. E trazido para o Unreal Engine, dando esse ganho, esse realismo, com interação, etc. Gente, você consegue bater tranquilamente 50 mil reais para cima. Quem está atrás desse tipo de projeto, ou seja, de um provedor de solução, são não só escritórios de arquitetura de grande porte, mas empreiteiros e construtoras. E hoje, estando em evidência nas mídias sociais, você consegue tranquilamente fazer com que esse tipo de cliente bata na sua porta para fazer orçamento desse tipo de projeto. Porque o que acontece? Já virou carne de vaca, gente. Arquivista básico de planta humanizada em 2D, ou, enfim, render de imagens em 3D, bem como também aquelas cinemáticas básicas, com a câmera vindo para a direita e para a esquerda. O que adianta mostrar o realista, muitas vezes, sem o que é? Aí você fala, mas com o coro eu não consigo mostrar em ternas muito bonitas, com o Inescape eu consigo fazer isso. Parabéns. Só que você, a geral, consegue fazer também, entendeu? Porque não é um provedor de solução. Você vai lá e acha que com o render bonitinho vai conquistar a conta. Não vai rolar, entendeu? Aí você fala, ah, não, mas eu como arquiteto o ganho maior é o meu projeto, não é a minha maquete. Parabéns. Só que assim como você, só em São Paulo tem mais arquiteto do que no Brasil inteiro. Assim como você, geral, está assim. Fora que inteligência artificial, gente, para pegar uma planta 2D e construir um ambiente 3D, é só uma questão de tempo. Então, a IA está vindo com tudo. Se você não tem um diferencial, se você não oferta, porque quem nos procura, por exemplo, na Camaleão, o pessoal que nos procura no setor da construção civil, procura justamente porque quer ambientes de simulação virtual, que possam converter as suas vendas ainda estando na planta. E é isso que o curso contempla, tá? Ou seja, os clientes, eles querem um provedor de solução. Eles querem poder ir para um ambiente não só realista, mas interativo, para colocar à prova várias questões do projeto. É isso que faz o projeto que está ainda na planta ser vendido. Porque a pessoa que vai adquirir, ela consegue colocar à prova questões não só de imóveis planejados, não só de acabamento, mas também de luminárias, entre outros itens que ela consegue simular. É disso que a gente está falando de um simulador de ambientes virtuais, onde a pessoa consegue colocar à prova diferentes fases do projeto, tá? E é isso que você vai contemplar no curso de Unreal Engine com 3D Marks. Exatamente, 3D Marks usado só para modelagem. O resto você faz tudo aqui na Unreal Engine. Ou seja, é muito mais rápido e prático. Eu não quero ser portador de mais notícias, mas a profissão, arquiteto, da forma convencional, ela está em extinção. Ninguém mais quer. Aí você fala, não, mas na minha cidade sim, e se paga quanto? 2, 3 mil reais para uma planta humanizada? Se você acha que isso é dinheiro, tudo bem. Aqui em São Paulo isso é trocado. Então, o que a gente oferta é o que as grandes empreiteiras e construtoras estão procurando. Que é isso, é um simulador de ambientes, onde você consegue não só navegar e personalizar e colocar, fazer com que a experiência de imersão completa faça com que a venda do imóvel e do empreendimento seja rápida. Porque toda construtora, quando ela começa um projeto que ela consegue financiamento pelo banco, ela tem pressa. Pressa de fazer isso, pressa de entregar o imóvel físico. E o simulador de ambientes virtuais, ele tem esse poder. O arquivista adicional, não. O arquivista adicional, não. Aquela imagenzinha, aquele render de videozinho animado, aquelas imagens. Isso daí, gente, até a instituição nas grandes capitais. Se você ainda não chegou para a sua região, fica tranquilo que vai chegar. Até porque, cai entre nós, né? A gente sabe muito bem que as grandes capitais sempre são mais exigentes em termos de provedor de solução. Como eu já disse para você, faça a diferença. Quer pôr a prova? O Re-Band é uma tecnologia totalmente gratuita. Tem integração com... Ele já tem uma plataforma à disposição com um milhão de blocos, como eu já disse para você. No curso, você não só vai ter consultoria, tutoria e acompanhamento, como atualizações mensais. Olha só que diferença, gente. Fazer um projeto do Max modelado lá. Só que aqui, você pode encontrar, inclusive, a parte imobiliária. Você pode imobiliar integrando, usando a plataforma online da Unreal Engine, que é uma plataforma com mais de um milhão de blocos. Ou seja, no 3D Max, você pode fazer só a modelagem do ambiente, da edificação. Traz para cá e o restante faz aqui. E é isso que é ensinado no curso, tá? Bem, eu te aguardo para aqui no curso de Unreal Engine com 3D Max para ambientes internos. Vai ser um prazer ter você junto conosco. Acesse as aulas demonstrativas aqui. E come também, por gentileza, não deixe de se inscrever no canal. Foi um prazer enorme compartilhar essa dica mais com vocês. Até mais!